Recebeu alta hoje a escritora Rosiana Murray. Ela foi atacada por cachorros da raça Pitbull no dia 5 de abril e sofreu ferimentos graves. Eu vou chamar aqui o repórter Granger Ferreira, que acompanha o caso e traz os detalhes pra gente. Muito boa tarde pra você, Granger. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que acompanham o Hora News. Sim, um momento de muita comoção no final da manhã de hoje no Hospital Alberto Torres em São Paulo. A Rosiana Murray, como você destacou, sofreu esses graves ferimentos e a despedida numa cadeira de rodas de toda a equipe que cuidou dela desde o dia 5, quando ela chegou com um helicóptero às pressas, principalmente a indicação dos médicos com um trabalho de cirurgias. Essas foram várias cirurgias que ela sofreu. O risco, já que estamos falando de uma escritora que é uma idosa com mais de 70 anos, a recuperação poderia ser um pouco mais demorada, mas não foi isso que ocorreu. E hoje de manhã, no finalzinho da manhã, ela acabou recebendo alta. É bem verdade de que ela foi pra casa, está com os familiares, vai retornar outras vezes ao hospital pra continuar esse acompanhamento, mas ela já escreve poemas, ela perdeu um dos braços e está, inclusive, aprendendo a escrever com outro braço, mas já faz poemas e ela está com toda a animação pra continuar a vida, Renata. Bom, que na medida do possível, ela está bem se recuperando, né, Granger?